Então ela percebeu bem e entendeu, ela está chateada comigo, mas entendeu que as coisas neste momento não podem ser feitas já já, não podem ser feitas já já, tem que aguardar se não tivessem fechado os shows para os músicos já resolveria isso há muito tempo porque como a vizinha sabe, toda a gente sabe, eu vivo única e exclusivamente da música tudo que eu tenho é da música, estás a ver? Então fecham a música, fica assim, a parede O bebê foi ao parque, ele chamou a Home for Tree e foi ao parque, como diz mamá, vira até aí já trouxe a solução, né? Por estrago, por causa da obra que eu fiz então mamá, eu vou brincar no estantinho do parque e você controla aí a parada e eu estou aqui, e esta é a bacia, para quem não sabia, esta é a bacia que eu tempero as carnes, para os meus visitantes, não é? Que vêm comer carne na minha casa, esta é a bacia que eu faço temperos e a bacia que cai também a água do ar-condicionado eu vou brincar aqui, eu vou brincar aqui, eu vou brincar aqui, não bate bem ai, 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 adoro, Home for Tree, Home for Tree na casa, arranjarem o sofá, hernia é pai grande, o líder, brincar aqui, adoro Home for Tree, tá brincar aqui, eles também vão arranjar a rata daqui a um tempo, eles fazem esses arranjos todos, meus amigos, quem te ver a casa, Znaido, você que tem três filhos, minha irmã, não te estraga na casa, tem aqui a Home for Tree que vai dar solução os teus problemas, amores, estou aqui, me perguntaram então se esse bairro aqui é onde, aqui é no, Luísa, como é que se chama o bairro que está aqui, que você me disse, esse bairro que está aí no meu quarto, olha, aqui é no Dangerê, aqui é no Dangerê, amores, este aqui é o canto que eu faço as fotos magníficas, as fotos magníficas faço aqui, vão ver, quando dizem, ah, o carrinho do Hernan, não sei o que, é aqui, neste canto, uau, é aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, então isto, não é talatona, então isto, amores, é aqui, o meu cantinho, está aqui, o carrinho do Hernan, o carrinho do Hernan, não sei, aquela é a bola vermelha, não é, esta é a porta, não é, pronto, então é isso, o espelho de magia, esse espelho das fotos, já tem, me põe magra, vem, põe magra esse espelho, a vizinha, por acaso, ontem veio, para perguntar, então, a vizinha, quando é que vai arranjar, eu simulei um banho, disse, Luísa, vai só atender, desculpa tomar banho, e, ah, então, porque eu, Agnelo, Agnelo, Agui, sabe o que é, então é assim, Agui, vou te explicar já uma coisa, pronto, esta é a casa de banho, onde eu estou a explicar a casa toda, esta é a casa de banho, onde eu, às vezes, desbueneno, pronto, e os visitantes também, pronto, então, é assim, Agnelo, então, estás a ver esse pessoal aqui, Agnelo, lembra-se que o Hernan fez isso aqui, Agui, Agui, estás aí? Agui? Agnelo? Mesmo você, como a gente, você que devia arranjar isso, deixaste o Hernan resolver, você, Agui. Agnelo, lembras-te disto? Então, a empresa, viu o vídeo que eu postei, viu as imagens, a empresa Home4Tree, olha, deram solução ao meu problema, entraram em contato, dizendo que vão resolver, estás a ver, né, Agui? Então, a empresa entrou em contato comigo e viram logo para casa, eles fazem arranjos ao domicílio, fazem arranjos ao domicílio, nem precisam, nem precisas sair, o sofá nem precisa sair, Igor, o nosso almoço, quando vocês virem para aqui, almoçarem, já vão encontrar o sofá lindérrimo, estão a ver, estão a arranjar o sofá, em casa mesmo, Igor, what do you know me say? What do you do, minha equipa? O nome da empresa, exatamente, é, o nome da empresa em inglês, Home4Tree, Estás a ver? Se o Renato vesse aqui, ia fazer Home4Qui, é isto. Então é isso aqui, eles estão a arranjar, Igor, eles estão a arranjar o sofá, esta parte aqui, que está tipo seca, está tipo seca não, está preta, né, esta parte preta, eles vão pôr em azul, não, vocês vão estragar, Igor, vai espagar, vai pular aqui aqui. Então aqui, Igor, quando vocês virem para aqui comer o porco, aquele porco que nos ofereceram da empresa dos porcos, eu vou temperar a carne nesta bacia, aqui cai a água do ar-condicionado, está bem? Vai ficar bem gostoso. E aí, então, estão aqui, os senhores estão a arranjar, o sofá, o domicílio, a empresa Home4Tree, e aí, aqui estava o quadro, né, estava aquele quadro que foi retirado, e é isto, não é? Como vocês sabem, é Guinello e Igor, aqui tinha um quadro magnífico que foi levado, e é por aí, vamos substituir por uma outra coisa, pelas finalizações 3D, é isto. E a empresa está aqui. Você está onde? O Adoça, Guia, está nessa banheira. Vou temperar bem, baby, do bom tempero. Vou deixar um bocadinho de água do ar-condicionado, vou pôr um vinagre, limão. Mas querem ver, o meu quarto está desarrumado? Luísa! O quarto está arrumado? Então não vão ver. Então, amores, é isto. Aqui é no Dangerê. Eu vivo no Dangerê. Se vocês estão com dúvida, isso aqui não é teletone, é Dangerê. Vilma, prima, Vilma, olha só o teu sobrinho. O teu sobrinho não fez isso aqui, ouviu, o teu sobrinho não fez isso. Eu disse, olha, Hernan, vai te pagar quando crescer. Ele disse, não, mamã, vou pagar agora mesmo com dois anos. E olha só, ele mandou virar home for three. E o Hernan já está pagando. Hernan é o pai, o líder máximo. Nossa, ele é uma benção, é tipo a mãe dele, é benção para os pais dele, ele é minha benção, olha só o meu arranjo do sofá. O sofá fica assim, meu Deus. Mas agora, falaste que a minha intimidade, não podem vir minha intimidade, só assim, tenho que pagar, vai vir minha intimidade, o que é isso? Vai vir meu quarto, onde eu tenho meus sonhos. Nem pensar. Um dia desses, mostro. Ô, prima, prima Vilma, bom dia, eu estou sobrinho. Trazem as mangas, ô Igor. Prima, o teu sobrinho mandou vir então a empresa, o home for three. Eles arranjam em casa, prima, as tuas princesas, a Chanel e a Chloe, se estragaram, ela é o líder. Se estragaram os sofás, ô, a hacker, como a minha tá aqui, a minha hack, ô, hack, não sei qual é o nome. Tá assim, eles também vão arranjar, eles fazem arranjos de hack, fazem arranjos de mesa, de madeira, e não sei o quê. Estão a arranjar tudo. Então é isto, amores, estão a ver. Agnello, lembras da infiltração aqui, ô Igor? A infiltração, a vizinha disse, epa, a minha vizinha, fui lá visitar a casa da vizinha, realmente, essa infiltração, também manda a cabo do teto da vizinha. Só que, epa, a vizinha, eu não posso fazer nada, não achou as vizinha. Neste momento, eu não posso arranjar. Olha, Vilma, vou te mandar no off o número, mas eu também depois vou postar, a página da Home for Three, que estão a fazer o arranjo. eles fazem em casa, nem precisa sair o sofá, ou a mesa, ou sei lá o quê, eles arranjam o mesmo em casa. Home for Three. Novamente, né? Boa, olha, vamos, vou por novamente. Enquanto isto, estou aqui. Home for Three. Então, olha, eu disse à vizinha, vizinha, não há shows, eu não posso fazer nada ainda. Não posso fazer nada ainda. Epá, é complicado, não pode fazer show. Então, tá uma vez, meu Deus. não tá fazendo show, nem nada. Então, vizinha, eu não posso fazer nada, por enquanto. Como sabe, eu vi da música. Meu Deus. Vi da música. Não posso fazer nada. Quando abrirem bem o show, eu vou cantar aqui, ali, vida de goze, e vamos arranjar isso. enquanto isso, enquanto isso, é complicado. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Estão a ouvir? É. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Obrigado.